O mal não vai atingir a tua casa. A palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 91, versículo de número 7, que mil cairão ao nosso lado, dez mil cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Deixa eu declarar e profetizar sobre a tua vida. Ei, o inferno tem arquitetado e planejado, armadilhas contra você aí neste lugar. Lançado palavras contrárias e, por vezes, até amaldiçoado. Mas Deus manda dizer que toda maldição ele se levanta para quebrar. Quero declarar e profetizar sobre a tua vida que nenhum mal lançado sobre você e a tua casa irá prosperar. Você quer tomar posse e recebe? Entende que é para você, então declara e eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Quantas vezes o inimigo levanta dos dele para tentar nos atingir? Por vezes, usando até mesmo obra de feitiçaria, magia negra, encantamento, voodoo, não é verdade? Colocando o nome da tua família no altar de sangue. Colocando o nome daquilo que é teu nos seus encantamentos. Mas Deus manda dizer assim para você. Não te preocupa. Eu sou Deus que não durmo e também não cochilo. E estou cuidando de você e da tua casa. declara aí nos comentários, Deus cuida de mim e dos meus. Declara aí, Deus cuida de mim e dos meus. Deus cuida de mim e dos meus. Deus manda dizer aqui para alguém que o inimigo tem sim tentado de todas as maneiras. Ei, ele tem te atacado de todos os lados. Pela esquerda, pela direita, não é verdade? Mas ei, sabe por que ele não tem conseguido te atingir? Porque aquele que é teu escudo e teu broqueu, aquele que corta o laço do passarinheiro, aquele que te livra da peste perniciosa, aquele que coloca a mão sobre a tua vida e sobre o que é teu, não deixou. Deus manda dizer para você que até aqui ele te livrou e vai continuar te livrando neste lugar. Declara, é Deus quem me livra de todo mal. É Deus quem me livra de todo mal. É Deus quem me livra de todo mal. O inferno tem colocado diante de você armadilhas, artimanhas para entrelaçar o que é teu. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer, o laço vai ser cortado. Aqueta o teu coração. Estou livrando o que é teu do laço do passarinheiro. O inimigo queria sufocar o teu relacionamento, a tua família, a tua casa, o teu lar. Você sabe da batalha que tem sido aí neste lugar, não é verdade? Declara, é desse jeito. É desse jeito. É uma batalha espiritual tremenda. O inimigo se levanta com fúria, te ataca de todas as formas para ver se você fraqueja, para ver se você volta atrás, para ver se você larga, sabe? Abandona, deixa. Mas Deus manda dizer assim, vou eu mostrar que mais uma vez sou Deus dentro dessa história. Estou quebrando uma obra de encantamento para te dar vitória. Deus manda dizer para você que uma obra de feitiçaria está sendo desfeita agora. Você crê? Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Tem gente aqui que sabe o que é batalha espiritual. Sabe o que é ver vulto dentro de casa. Sabe o que é sentir a presença que você entende que não é de Deus. Você sabe o que é sentir uma pressão na atmosfera. A ponto de ter dias que o teu pensamento fica tão acelerado, o teu coração palpita. É, e você olha e diz, Deus, a coisa não está normal aqui neste lugar. Mas Deus manda dizer, não te preocupa, que essa batalha será mais um testemunho para contar. Satanás vai voltar de mãos vazias porque o que é teu não vai levar. Em oração você está guerreando. Em oração vitória Deus te dará. Você crê? Declara aí. Declara aí. Declara aí, Deus me dá vitória em oração. Declara, vai. Deus me dá vitória em oração. Deus me dá vitória em oração. O inimigo tem se levantado contra a tua vida. O inimigo tem tentado contra aquilo que é teu. Tem usado de pessoas para levantar na madrugada com feitiçaria, com encantamento, para ver a tua casa destruída, para ver aquilo que é teu indo à falência, para ver a tua família sendo completamente despedaçada. Mas Deus manda dizer para você que todo mal, toda maldição está sendo quebrada na porta da tua casa. Deus fala assim para você, ei, nem você e nem os teus serão atingidos. Recebe. Declara, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Deus manda dizer para você que o inimigo não vai atingir o que é teu. Deus manda dizer para você que o livramento ele já te deu. O encantamento está sendo quebrado. Deus manda dizer te prepara, porque neste lugar uma grande batalha está sendo vencida. Nos últimos dias o inimigo tem investido alto para destruir a tua casa, a tua família, as obras das tuas mãos aí neste lugar. Mas Deus manda dizer que está blindando a tua vida e o que é teu. Ei, e ele não vai deixar o inimigo te destruir, o inimigo te envergonhar. Uma grande obra do mal, Deus já se levantou agora para quebrar. Declara, eu tomo posse dessa palavra. Declara aí, eu tomo posse dessa palavra. A obra do mal está sendo quebrada. Você vai sentir um alívio na atmosfera. Você vai sentir um alívio no teu coração. Você vai ver mudanças em posicionamentos de pessoas aí neste lugar. Você vai sentir uma leveza. Sabe por quê? Porque a batalha estava travada. Mas foi Deus quem se levantou para por você se guerrear neste lugar. É Deus quem está guerreando as tuas guerras. Satanás está fazendo guerra contra você. Pois é Deus que está pelejando para a vitória te dar. Então, em nome de Jesus, não baixa a tua cabeça, não. Eu sei que tem hora que não tem força em você. Não é desse jeito? Declara, é desse jeito. Eu sei que às vezes tem um peso tão grande que você sente vontade de chorar. Eu sei que às vezes você tem vontade de parar. Mas Deus manda dizer para ti agora, levanta a cabeça, que mais uma vez vitória eu vou te dar. Estou desfazendo obra de feitiçaria, encantamento, magia negra feita contra você e contra a tua família. O mal está sendo quebrado na porta da tua casa. E nenhuma maldição atingirá você e os teus aí neste lugar. Você crê? Toma posse desta palavra, desta vitória. Em nome do Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. Quero apresentar a tua vida e a tua casa ao Senhor. Você sabe que a batalha tem sido travada. Mas Deus é Deus que decreta vitória. Deus é Deus que declara. Ei, que todo mal bate em retirada. Você crê? Declara, eu creio. Declara, eu creio. Declara, eu creio. Quero te apresentar em oração. Põe aí teu pedido. Põe tua petição. Quero clamar com você na história em nome de Jesus. Antes, deixa a curtida e compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de benção. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, quero te apresentar a cada casa, a cada família, a cada lar. Cada causa que está sendo aí, Senhor. Colocada nos comentários. O Senhor conhece cada uma. Quero profetizar a vitória. Toda obra de encantamento, feitiçaria, magia negra. Feito contra esta família, contra esta empresa, contra este ministério, contra esta vida. Quem caia por terra agora, declaro livramento no meio dos teus. Sepultura fechada, laço de morte cortado. Ei, todo encantamento dos olhos quebrados. Declaro em nome de Jesus que o livramento sobre você e sobre a tua vida, a tua família, nesta hora, é dado. Da parte de Deus, o Senhor te dá livramento. Você acredita uma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje. Tá bom? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.